Como? Sejam bem-vindos, sempre excêntricos, esquisitos. Como é que é? Oh, grande abraço, filho! E estás a criar barba por quê? Desculpa, responde lá para casa. É criar uma inovação, sobretudo a minha responsabilidade de estar em um intermato. Ok. Já tens família? Já está a ver com mulheres, filhos? Você gosta muito dessa vergonha. Como é que foi participar desse projeto comigo, Nelo? Olha, para o príncipe Oro Negro e presidente Gasloina, é um sonho realizado. Aham. Porque nós vimos o papoite Bignoailo, anos animeira, nós pequenos. Nós saferam coisa na televisão. Nunca pensamos que hoje em dia nós íamos cantar ou fazer o Du com papoite Bignoailo. Não é tão maluco. No dia a dia não é assim. Em casa, quando querem jantar e não sei o que, falam, já falam assim normalmente. Vem assim, jantar, almoço, batavista. Até o pessoal era muito esforço. Mas hoje em dia a gente, até na escola temos tido muitos problemas. Chama o seu pai. Como é que você fala assim? Mas depois o pessoal começou a ver que é uma mezcla positiva. Porque todo moando já está faleira. As namoreiras, depois de a gente se beijar, também começam a falar como nós. Então aquilo tornou-se... Ah, depois do beijo passa um... Porque nosso sangue está dentro do aire. É uma vantagem nisso. É uma vantagem nisso. É uma vantagem nisso porque o nosso linguageiro começa a ser na sociedade de uma maneira humorística. Quando nós passamos para as soas eles vão rindo. Há calhão argíria. E justamente dentro disso o calhão amedronta. Porque nos tempos antipuérrimos havia uns tipos de calhão que você olha assim do papoite Bignoailo Começa a falar aquele mambo... Isso é lá caramba, acuntutu. Então o Bignoailo fala... Meu Deus! Esse menino querendo me assaltar. Agora o portuguesesiro é ao lado do papoite Bignoailo. Digo... Quanto sabes voí? Na maioria... O papoite Bignoailo é igreja. Essa é a vantagem do nosso linguageiro. O pessoal não pode ver esse linguageiro. A portuguesira... Como uma língua de marginal, né? De marginal, mas sim uma forma humorística. É apenas o lado humorístico. Salva de palmas para essa explicação. Agora sim vamos termos a atuar. Agora, Bignoailo fala qual é a primeira música, mas por agora... Eu só quero a Moair. 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 Eu só quero a Moair! Bignoailo, presente a gasolina e o principal do negro aplauso! Pelo hiper! É neste verso tão complexo que hoje para si confesso Confesso, confesso, confesso Que o teu amor é um sentimento tão especial Que eu respeito imenso Por isso eu penso que és a luz do meu universo Que o teu amor inspira força dentro do meu senso És a razão do meu progresso, do meu sucesso És o motor de todo amor que eu por ti perfecho Eu penso que és o motor de todo amor que eu por ti perfecho Eu penso que és o motor de todo amor que eu por ti perfecho O tempo passa, avança e a balança, soube e teixe A desfudança se esclarece, se esclarece e a verdade crei Está de creio, está de creio, está de creio A mente esquece, não prevalece Não prevalece, não prevalece O nosso amor fala mais alto e mais alto e o clima aquece A gente se ama, aqui na cama Está tão bom Que já ninguém reclama Ok, ok, time Come on Ok, time Isso é sério Ok, ok, ok Ok, it's a big principal level E presidente Gasolina DJ Joyce Lounge Come on Come on Vamos lá. Aplausos! No dia do Herói Nacional, o lendário aqui a chilar comigo nessa sexta-feira, nós voltamos já já. Gira, plateia!